No vídeo de hoje trago a preparação de uma maquiagem usando apenas os produtos da Bruna Tavares. Vou usar produtos que vocês já conferiram o vídeo testando eles por aqui e também vou usar alguns produtos novos que ainda não tinham aparecido por aqui. Esse vídeo é uma reprodução do que aconteceu na live de ontem lá no Instagram. Quem acompanha pelo ArrobaTourDaBeleza no Insta sabe que além dos vídeos com mais frequência aqui no canal tenho intercalado alguns dias de live por lá também. E nisso algumas sugerem temas de maquiagem, essa foi uma das sugestões. E atendendo a pedidos de algumas meninas que não conseguiram conferir essa live inclusive eu não consegui deixar salva devido à conexão vou reproduzir aqui no YouTube, compartilhar com vocês o passo a passo. Inicialmente a ideia da maquiagem seria uma maquiagem básica utilizando algumas dessas opções aqui. Do decorrer da live, algumas meninas foram dando sugestões e no final saiu uma make meio que festa. Então vou seguir a risca, o passo a passo e sugestões que rolaram por lá. Vou começar preparando a pele, minha pele tá limpa. Só adiantei um pouco a sobrancelha porque de fato demora um pouco. E como pré-make apliquei o BT Mermaid, o Elixir Facial Hidratante produto que você pode usar sozinho ou como pré-make. Aí coloco algumas gotinhas aqui. Ele tem uma cintilância visualmente. Ele dá uma hidratada sutil, suave. Ele dá uma textura hidratante, desliza a base até melhor. E atua como fixador. Não sei se minha pele é muito seca pra esse tipo de Elixir, pra esse produto. Mas ela absorve muito rápido. Fica com uma textura hidratante, mas assim, é um hidratante mais suave. Base aplicada foi a base matte hipoalergênica. É uma base que promete longa duração, resistente à água, textura veludada, cobertura uniforme. Oil free, minha cor é C40. Já tem resenha aqui no canal sobre essa base. E ela tem alguns componentes que prometem proporcionar um efeito blur. Minimizar os poros. Outro detalhe que comentaram bastante é que ela era uma versão um pouco melhorada, digamos assim, da primeira base que ela lançou. Eu lembro que muita gente comentava que a textura da anterior era muito pesada, transferia. E essa aqui seria uma versão mais matte, mais sequinha, ao mesmo tempo com essa opção de proporcionar um efeito mais uniforme, sem pesar a pele. A cobertura dela, na minha opinião, é uma cobertura média. Média pra alta, dependendo, obviamente, da quantidade que você for utilizar. Ela espalha bem rápido. O acabamento dela é sequinho, mas é um sequinho na medida. Marca um pouco as linhas, pelo menos as minhas, elas marcam. Mas tem uma cobertura que compensa. Eu não sou de aplicar muita quantidade. Não gosto muito de reboco. E dentro do tempo que eu usei e testei, atou super bem. Realmente resistiu e teve uma ótima duração. Dá um aveludado bonito na pele. Mas dependendo do tipo de pele, realmente não vai gostar. Principalmente se for uma pele muito seca. Eu acho que ela fica bem sequinha. Apesar de ao toque ser bem confortável. Em seguida, apliquei o corretivo. BT Multicover. Eu uso mais na função de corretivo. Como base, eu me sinto um pouco desconfortável com esse produto. Porque sinto que tem uma textura um pouco mais densa, inclusive, que essa base. Com certeza. Que acaba auxiliando na marcação, na evidenciação das linhas. Sinceramente, eu não me importo muito. Porque normalmente eu selo com um pozinho banana. Que dá um certo efeito aveludado. Ele me lembra muito um corretivo que eu usava horrores. Mesmo tendo essas características. Que não beneficiava muito a minha pele por ter linhas. Acho que era o corretivo mate da Tract. Vocês bem sabem. Toda vez que eu usava, eu comentava. Acumula. Marca mais ainda. Porque tem uma textura, de fato, bem mate. Bem cremosa. Mas eu gostava devido à cobertura. O mesmo acontece com esse daqui. Ele marca. Ele evidencia. Mas eu gosto da cobertura dele. E ele tem uma questão que eu sinto que ele meio que cola na pele. Eu acho que isso também ajuda. Contribui para evidenciar as linhas. Não seria um produto que eu indicaria para quem tem pele madura. A cobertura dele é maravilhosa. A minha cor é a M20. E eu acho que ela fica no meu tom um pouco mais para iluminar. É uma opção de tom que eu gosto. Que não é aquela que fica 100% no tom da minha pele. E dá uma certa iluminada nessa região abaixo das olheiras. Agora vamos para o pó. Tenho aqui o pó na cor 50. Ele é bem no tom da minha pele. A textura dele é bem aveludada. Textura fininha. Aqui eu dou batidinhas com o pincel de pó. E aí eu concentro um pouco mais na área dos olhos. Porque é a área que realmente eu sinto que marca mais. Agora vou para o contorno. Pózinho Brown Sugar. Esse tomzinho aqui de marrom é um bem intermediário. Ele nem é tão frio. É um tom bem mediano. Inclusive durante a live eu comentei sobre achar uma certa semelhança com uma opção gringa. É o Hoola da Benefit. O tom não é 100% fiel. Eu acho Hoola um pouquinho mais canelado. E são um pouco próximos. Principalmente quanto à textura e quando se esfuma na pele. A opção da Bruna Tavares tem um fundo levemente acinzentado. Mas eu acho que é uma opção. Não vejo grandes diferenças de tom e esfumado entre os dois. Favorito de contorno no momento. Devido ao meu tom de pele. Não é um tom que eu acredito que atenda a todos os tons de pele. Porque ele é um pouco mais claro. Tanto é que eu insisto um pouco. Tanto é que eu insisto um pouco. Não é aquele contorno que eu pego uma quantidade e marca. E já deixa mega pigmentado. Eu vou equilibrando. Vou colocando aos poucos. É daqueles que dão contorno esfumado natural. Não aparenta tanto que você tá com contorno. E eu adoro usar. Principalmente no dia a dia. Daí que agora eu venho com corretivo. Gente, tô ficando doida. Eu falei corretivo. É blush. Blush, blush, blush. Blush Magnolia. É um tom de blush que fica muito bonito. Inclusive, muitas de vocês perguntam quando eu aplico. Ambos tem acabamento bem opaco e textura super fininha. Esse ao contrário do bronzer. Eu já acho um pouco mais pigmentado. Aí eu tiro o excesso. Dô uma esfumadinha. Também dá um resultado bem bonito de blush mais naturalzinho. O que eu mais gosto dessas duas opções é bem o que eu relatei pra vocês. Que é a textura bem fininha. Agora, partiu o iluminador. Esse já é novo. Recebi da Cheiro Bom Presente. Gravei a aplicação desse iluminador com vocês. Mas infelizmente a câmera não capturou na hora. Parou de gravar. Eu só percebi depois. Mas a seguir vocês verão minha pele já preparada com ele. Vou dar só uma resumida aqui pra vocês terem um pouco mais de noção sobre o iluminador. A cor dele é o golden. O tamanho dele é bem grandinho. A textura do seu pó é bem fininho. Tem esse fundo bem douradinho. Bem golden. Tem bem ouro. Carrega bastante citilância no resultado final do produto. Não reparem que eu já removi a maquiagem. Mas é só pra vocês verem ao espalhar aqui no meu rosto. Mas só lembrando que vocês verão a seguir o resultado da maquiagem já com ele na pele. Ah, é uma pena. Porque eu tinha gravado direitinho pra vocês. Mas vocês entendem, né? Não tem como voltar atrás. Bem fiel ao tom na palhetinha. Sempre me lasco. Alguma coisa sempre acontece. Eu achei que tava gravando. Já preparei esse outro lado aqui do olho. Utilizando o BT Velvet na cor Toffee. É um tom de marrom bem bonito. Um tom bem versátil. Uma das suas opções principais é de ser usado como sombra. Assim como eu utilizei aqui. Também pode ser aplicado como batom líquido mate. Tem essa grande semelhança. A diferença é que ele tem um aplicador mais achatadinho. Mais retinho. E que eu apliquei aqui desse outro lado. Com o pincelzinho de esfumar. Achei que estava gravando. Não gravou. Mas não tem problema não. Vou aplicar aqui agora do outro lado. E vocês vão ver com a tua aplicação. Eu espalho por toda a pálpebra móvel. E depois eu vou esfumando com o pincelzinho. Primeira vez que eu usei um batom como sombra. Eu fiquei mega medrosa. Porque eu falei, gente. Isso não vai dar certo. Mas não é que deu. Dá pra esfumar tranquilamente. Eu subo até o côncavo. Inclusive até esse ossinho que eu tenho aqui. Meio saliente. E vou esfumando. Ó, esfumei. Será que está igual? Acho que sim. Vou pegar a mesma sombra. O VT Velvet. Com um pincelzinho pontudo. Bem pouco. Vou esfumar rente a raios dos cílios inferiores. Só pra dar uma igualada com a sombra que está aqui. Dá um aspecto sombreado. O grande tchan dessa maquiagem. Ficou por conta do glitter. VT Glitter na cor Golden. É um glitter douradinho. O grande destaque dessa maquiagem. O qual vocês gostaram bastante. Antes eu apliquei esse fixador. Que é a cola de glitter. BT Glue. BT Glue. Maquiagem super fácil. Nada de muitos passos. Nada de muita coisa. Aí ó. Pincelo por toda a pálpebra móvel. Subi um pouquinho. Pra sombra aparecer. Porque eu tenho essa área aqui mais gordinha. E come o glitter que é uma beleza. Vou pegar com esse próprio pincel pontudinho aqui. E vou depositar. Em cima da cola. Muita calma nessa hora. No dia na live eu apliquei com o dedo mesmo. Que dá tranquilamente. Mas aí eu tô aplicando aqui com o pincel. Só pra dar mais precisão. Esperar secar aqui um pouquinho. Apliquei o glitter. O que vocês acharam? Tá legal? Acho que eu tô com a mão um pouco pesada. Mas foi o que deu. Ó. Cola direitinho. E ficou assim. Vou pegar o pincelzinho. Vou dar uma leve esfumada aqui no canto externo. Só pra não deixar marcado. Agora eu vou fazer um delineado. Durante a live eu fiz com uma caneta delineadora da Ricoche. Só que eu vou aproveitar que eu tô falando de Bruna Tavares. E aplicar o delineador. No dia eu nem pensei. A versão de delineador em gel. Ó. Da Bruna Tavares. Uma pastinha. Que eu usei pouquíssimas vezes. Vou pegar aqui um pincelzinho. Com muita calma. Fazer um delineado simples. Um delineado só que mesmo rente a raiz dos cílios. Aplicado o delineado. Ele fica com acabamento bem mate. Tá bem opaco. Não tem cintilância. Não tem brilho. E agora sim eu vou partir pra um produto que vocês pediram bastante. Pra incrementar a maquiagem no dia que eu tava preparando. Que é um lápis preto. No caso eu usei um lápis preto da Ricoche. E daí que vocês pediram pra aplicar na linha d'água. Aqui rente a raiz dos cílios. E eu vou fazer exatamente como aquele dia. Eu posso adiantar que esse lápis aqui. Muito chatinho pra tirar. Então pra quem gosta de lápis preto resistente. Essa aqui é uma opção. Ele é bem macio e extremamente pigmentado. Com e sem. Máscara pra cílios vou aplicar a Glen Lashes. Também da Bruna Tavares. Tem o aplicador um pouco curvadinho. Bem definido. Os cerdas separadinhas. Ó. Dá um esticadinho na textura. Aí tem que ter um pouquinho de cuidado na aplicação. É uma máscara que ao meu ver. O resultado dos meus cílios mais evidentes. Opa. Deixa eu tirar aqui. Foram de cílios mais alongados e curvados. Ela demora um pouquinho pra secar. E aí que eu aplico uma camada. Vou pro outro lado. Depois volto. O que que eu faço pra melhor atuação dela? Eu espero secar um pouquinho. E venho com mais camadas. Aí ela evidencia mais. Ela parece um pouco mais. Aqui colo três camadas. E aqui. Se eu secar um pouquinho. Apliquei mais duas. E deu esse resultado. E vamos partir para os cílios postiços. Durante a live eu apliquei os cílios postiços da Kiss New York. Um dos meus favoritos. Esse daqui. Porém a pessoa esqueceu que tinha cílios da Bruna. Comprei na última ida a Venance. Estava guardado para um vídeo testando produtos. Mas já que eu estou compartilhando uma maquiagem só com Bruna Tavares. Ele vai entrar em ação. Coloquei na Venance. Confesso que eu quase não comprei. Achei um pouco salgado. Custou R$34,90. É da mesma marca, tá? Eu uso essa versão aqui. Ao Natural 03. Que vem apenas um par. Essa versão aqui. Combo. Vocês sabem que eu comprei fora. Em Orlando. Então. Vou aproveitar esse vídeo. Para testar esses cílios postiços. Da Bruna Tavares. Achei ele um pouco parecido. Com a versão que eu já uso. Só que mais cheio. Vou mostrar aqui o modelo para vocês. Ó. Bem cheinho, né? Normalmente eu corto um pedacinho do final. Deixa eu ver se vai ser necessário. Eu acho que eu vou manter. Eu vou usar hoje ele por inteiro assim. Vou colocar uma cola. Inclusive eu uso da mesma marca. Cílios aplicados. O que vocês acharam desse modelo? Desse formato? Preciso me olhar mais. Para opinar. Vou adicionar a máscara aqui. Nos cílios inferiores. E finalizar a make com uma misturinha que vocês amaram. Contornei os lábios com o BT Max Lee. Na cor que eu esqueci. Inclusive não tem na embalagem. Mas eu vou colocar na legenda aqui. Para vocês saberem. Para preencher os lábios. Eu utilizei o BT Luxe. Na cor Isis. Que eu achei que combinou bastante. E essa é a maquiagem finalizada. Sobre os cílios. Confesso que eu estou achando ele um pouquinho cheio demais para o que eu estou acostumada. Mas eu acho que é questão de costume, né? A versão que eu uso é um pouquinho mais ralinha. Tem um pouquinho menos de cílios. Mas eu acho que combinou com essa maquiagem. Deixa aqui nos comentários se você gostou dessa maquiagem. Estou doida para saber a opinião de vocês. Se tem algum produtinho favorito. Comenta aqui. Compartilha com a gente a sua experiência. Que é sempre muito importante. Se você gostou do vídeo. Não se esqueça. Deixe aqui seu like. Se inscreva no canal. E a gente se encontra no próximo vídeo. Grande beijo. Fiquem com Deus. E obrigada pelo carinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.